Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje o tema aqui no Quebrando Tabus vai ser Homem na dança do ventre, pedido pela Renata Santana. Bora lá? Antes de mais nada, vamos esclarecer uma coisa. Homens na dança do ventre é uma coisa. Agora tem um grupo de homens que dança dança folclórica, que dança dança árabe. Mulheres também dançam, mas é mais praticada por homens. E quando se trata do Dabic, eu gosto de chamar os meninos do Dabic de Backstreet Boys Árabes. Vocês vão entender por que agora. Vai lá! Prestar atenção que nesse último vídeo tem uma bailarina dançando junto com os meninos. Ela não é nada mais, nada menos do que Esmeralda Colabone. E por que eu tô falando isso? Ela tá com uma roupa masculina. Ela fez um trejeito mais masculino. Ninguém questionou a orientação sexual dela. Marilane, homem na dança do ventre é disso que você vai falar? Homem nem tem ventre. Antes de falar dos meninos na TV, a gente vai ter uma aula rapidinha aqui. Então deixa eu começar agora. Prestar atenção no corpo humano. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Agora vamos prestar atenção aqui como a Elaine fez este desenho. Deste lado, em azul, você pode ver, de repente, um corpo mais masculino. Deste lado, de cá, você vai ver um corpo mais feminino. E adivinha só, os dois têm ventre. Pra me ajudar também, eu vou pegar o significado de ventre no adicionário. No homem e em animais. Parte do corpo que estão alojados de estômago, intestino, fígado, pâncreas e abestiga e etc. Também conhecido como abdômen e barriga. Bom, gente, depois dessa aulinha, o que a gente precisa complementar? Se a gente falar da mulher e falar do ventre, a gente rapidamente já pensa nos órgãos reprodutores. E aí a gente tem a dança do ventre, que tem uma ideia muito do feminino, da fertilidade. Mas não é uma fertilidade que engloba só constituir uma criança, um ser dentro de você. Tem uma outra historinha aí por trás também que se fala de fertilidade, que nada tem a ver com a fertilidade da mulher. E aí tem a nomenclatura, dança do ventre. No Oriente Médio, esta dança é conhecida como haxshark, que quer dizer dança oriental. Então a nomenclatura muitas vezes confunde um pouquinho a nossa cabeça. Hoje, enquanto eu fazia a pesquisa pra poder fazer esse vídeo, eu encontrei um texto do Lázaro Barros, que se chama Os Ventres dos Homens e das Mulheres. Então eu vou pedir pra que vocês leiam. Tá aqui no box de descrição esse texto. Também vai ajudar vocês a dar uma entendida melhor no babado todo. O que eu vou falar de homens na dança do ventre? Deu nada pra falar, gente. A não ser mostrar. Eu acho que imagem fala mais do que mil palavras. Então agora, pra vocês, os meninos. Mandando ver. Tá, 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 tá. Na cara da sociedade. Tá, 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 tá. Eu vou ter que parar um pouquinho neste momento para falar de Guigo Alves. Ele faz dança do ventre, ele faz tribal e eu coloquei dois vídeos de Guigo Alves. Porque você vai ver ele numa versão com movimentos mais femininos. E você vai ver ele numa outra versão que eu assisti essa apresentação ao vivo. O que eu vou ler? Tava maravilhoso. Pessoas indicaram os meninos pra eu trazer aqui no vídeo. Gente, foi muita gente, tá. E tá aqui até agora rolando. Não consegui colocar todo mundo. É uma galera da pesada. É uma galera maravilhosa. E eu vou aproveitar pra fazer uma propaganda. Baixou no suminho. O Cristian deixou aqui nos comentários. Aproveitando os meninos citados aqui. Também te convidando para a primeira oficina, especialmente masculina. De dança do ventre no maior festival de danças do Mercado Persa. Que será ministrada por mim. Além de uma super palestra da mestra Charly Marmatar. Voltada para os meninos. Ambas gratuitas para participantes do evento. Uma grande conquista e oportunidade. Quem não conhece o Mercado Persa. Ele é organizado pela Charly Marmatar. Acontece sempre no mês de abril. E este ano eu vou estar lá. Vai cair bem no final de semana do meu aniversário. Então vai ser dia 21, 22 e 23 de abril. Pode ser que eu esteja lá no Mercado Persa comemorando o meu aniversário. Então quem não conhece. Venha conhecer. Compre os ingressos. Porque é um evento conhecido nacionalmente. Vem de gente de tudo que é lugar. Tem blusão para tudo que é lado. De preferência se você é de São Paulo ou vai de metrô. Porque olha gente. Vaga para estacionar. É uma graça. O quadro aqui é quebrando tabus na DV. E hoje pelo que eu percebo. Os meninos por favor me ajudem se eu estiver enganada. Mas este tabu na dança do ventre. Ele já vem sendo quebrado. Os meninos conquistaram espaços em concursos. Eles hoje tem uma categoria para se apresentar. Para competir. Eles estão dando workshop. Eles estão tendo espaço para dançar. Então quando se trata do público leigo. De pessoas que não são praticantes da dança do ventre. Eu percebo ainda o nariz dando aquela... Muitas vezes falta de conhecimento. Ou preconceito. Marilane. Homem que dança a dança do ventre só pode ser guiado. Só pode ser guiado. Ah! Os caras que eu coloquei aqui para vocês assistirem. Tem homens que são muito bem casados. Tem filhos. Eu não posso falar que os meninos que se identificaram com a DV. E dançam de forma mais feminina. Se a orientação sexual deles é XYZ. E não sei se isso influenciou de alguma forma. Então a gente vive falando de diversidade. A gente vive falando que somos diferentes. Porém é muito difícil ainda. A gente conseguir entender essas diferenças. Respeitar. E não tentar colocar todo mundo numa forma dentro de uma caixinha. Então eu vou deixar aqui algo para vocês pensarem. A gente tem que ter um momento de reflexão no final do vídeo. O nosso corpo na dança, ele não tem que ser feminino ou masculino. Não precisa existir a curiosidade do grande público. Porque o nosso corpo na dança nada mais é do que um instrumento. Do que um vaso que transcede a orientação sexual e seus gostos no particular. É isso! Eu gostaria muito de agradecer todas as pessoas que estão apoiando o canal. Estão compartilhando o vídeo. Estão ajudando com o tema. Estão participando das enquetes. E se vocês gostaram, por favor, curte, compartilha, comenta. Não esquece de se inscrever no canal. E, ah, por favor, aciona o sininho para você saber que tem vídeos novos aqui. Um grande beijo para vocês. E uma ótima semana! E, ah, por favor, aciona o sininho para você saber que tem vídeos no final do vídeo 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 no final do